É galera, o Vasco acabou de ser eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior Foi um jogo ali onde eu acho que o Vasco poderia ter iniciado mais firme, mais forte Tinha que ter jogado pra cima do São Paulo Acho que a estratégia utilizada pelo técnico do Vasco não foi muito acertada E acabou se mostrando no resultado final do jogo Até porque o time do Vasco, um time que tem qualidade, que tem como seu grande forte Propor o jogo, jogar em cima do adversário, massacrar o adversário E o que ele fez foi montar uma estratégia mais covarde, que eu não gosto Particularmente falando sobre futebol Jogar com linhas baixas, ser reativo, explorar as costas dos zagueiros do São Paulo Ali com os contra-ataques, com jogadas rápidas com o Figueiredo, com o Marcos Dias e com o Vinícius Isso não deu certo Dificilmente esses lançamentos do Vasco estavam entrando Os zagueiros do São Paulo estavam cortando a maioria, se não todos E assim rapaziada, teve um baita de um golaço do Figueiredo Vou mostrar tudinho aqui pra vocês, vou ver junto com vocês Um golaço do Figueiredo, que deve receber o prêmio Denner aí de gol mais bonito da copinha Olha, se fosse um jogo ali já profissional de verdade, teria que ter comentado em gol Puskas do Figueiredo Puskas que pariu Figueiredo Eu ainda consigo enxergar esse time do Vasco com bastante jogadores de talento Um Marlon Gomes, um André Santos, um Figueiredo E são jogadores que eu creio que podem agregar nesse time do Vasco em 2022 Nesse elenco que vai jogar a Série B, então deixa o like aqui no canal Se inscreve, bora ver como é que vai esse jogo de Vasco e São Paulo Tá um calor do caramba aqui no Rio de Janeiro, tá foda meus amigos, bora ver Aí galera, Vasco vs São Paulo Um jogo difícil, um jogo que o São Paulo logo com 3 minutos vai abrir o placar Lembrando que o Vasco estava desfalcado assim com seu zagueiro titular Pimentel O que acabou fazendo muita diferença, até porque o zagueiro que entrou pra suprir Acabou falhando ali, no meu modo de ver, no nosso primeiro gol ali, ó Perdeu a jogada, né mano, ali não pode, ali não pode deixar o centroavante se antecipar Se antecipou e mano, hoje foi um dia que o goleiro do Vasco, o Cadu, aceitou tudo, cara Assim, impressionante, mano, impressionante Nem falando desse primeiro, nem do segundo gol, mas Torcida do São Paulo em festa, o Vasco iniciou Tentando jogar de forma reativa, é óbvio que isso não ia dar certo Mas no clima do Vasco, não é de covardia Não é assim que você tem que ensinar esses jogadores a serem, né mano Foi bacana o final do jogo, o time do Vasco com coragem Partindo pra cima, buscando resultado, aí sim é Vasco da gama Não, isso, ah, vou jogar retrancado pra fazer um gol aqui de contra-ataque Vai se, tá ligado, dá raiva, mano Aí um belo gol do jogador do São Paulo Meteu os dois primeiros gols Bola batida, rebatida Se a bola tá perigando toda hora, toda hora tá tendo perigo ali Perto da atuária, uma hora a bola vai entrar, irmão Uma hora a bola vai entrar, não adianta Ainda mais em jogo de base, que o zagueiro ainda não tá pronto Que o lateral ainda não tá pronto Os gols foram quase todos em cima do JP Galvão Então precisa aprimorar essa parte defensiva Esses jogadores se quiserem dar algo no profissional Aí foi tentativa do Vasco com o Figueiredo, esse foi o momento do jogo Que o Vasco adiantou suas linhas, tentou jogar mais em cima do São Paulo E obviamente vai começar a criar situações de gol Vai começar a criar chances porque é um time que tem troçamento e tem qualidade Essa inclusive foi uma grande jogada Que não vai parecer completo, mas foi um grande lance, mano Foi o Vasco trocando bola de pé em pé Esse é o Vasco que a gente quer ver Essa é a formação de jogadores que a gente quer ver Não um time retranqueiro, porra Você vai formando jogador desde a base Aí sim foi uma boa defesa do Cadu E o jogador do São Paulo depois perdeu o gol ali debaixo da linha, né mano Sei que é bom jogador, rápido, tem um bom cruzamento São Paulo tentando essa finalização de fora da área Mas o jogo de São Paulo começou melhor Depois o Vasco equilibrou as situações, quase fez seu gol E no segundo tempo, um jogo muito morno O Vasco tentando atacar, mas sem muita contundência As linhas de São Paulo estavam muito bem definidas O que eu acho que aconteceu bastante nesse jogo, rapaz Eu acredito que os jogadores do Vasco Falando de potencial, de qualidade que podem render no futebol Os jogadores do Vasco acham que podem até dar mais caldo que o do São Paulo Só que o time do São Paulo é mais organizado As linhas do São Paulo, a forma como o time joga Agora o Vasco tem talentos individuais melhores que o São Paulo Olha aí, mais uma tentativa do jogador do São Paulo Segundo tempo o jogo ficou mais morno Até o Vasco fazer aquele gol com o Figueiredo Que aí foi uma pressão do caramba, meu irmão O Alex, que é o técnico, né, irmão, do São Paulo Olha esse lance, mano O gramado O gramado que esses jogadores jogam Até o Andrei Santos do Vasco saiu reclamando do gramado ali no intervalo O gramado é brincadeira Foi até também no jogo do Botafogo que eu tava assistindo A grama gigantesca Aí que a bola, como diria o Messi, né Pula mais do que um coelho Pelo amor de Deus, galera, é complicado E aí a torcida do Vasco já meio que desacreditando O time não criava muito Alguns foram embora Vou pra casa mais cedo Não vai dar em nada Terceiro gol do São Paulo Mano, essa falha aí do Zé Vítor é de fuder, mano Como falha assim, né Puta que pariu Como falha assim Não pode, né, mano Não pode Zagueira ali tem que dar na cara da bola É o golaço do Figueiredo Que bola, hein, Figueiredo Dominou e bateu Com jeito, com vontade Pegou o goleiro adiantado Você fala Ah, mas o goleiro tava adiantado Mas, porra Vários jogadores tentariam fazer esse gol Não conseguiriam Tem vários aí, mano Vários exemplos O cara tem que ter qualidade Tem que ter fora de artilheiro Logo em sequência, mano Logo em sequência O Vasco fez o gol Com o André Santos Que é mais um garoto Que eu venho alertando aqui a vocês Já há várias partidas É um dos jogadores que tem mais talento Aí nessa base do Vasco Jogando como volante Tem um bom drible Tem um bom passe Tem uma boa finalização Precisa se aprimorar Algumas situações ali no jogo Mas E aí o Cadu, né Nosso goleiro Falhou por chute em cima dele E matou o time 45 Tinha mais 5 minutos Chute em cima dele E ele aceitou, mano Isso aí me deixou muito puto na hora Olha aí Chute em cima dele O cara de palma, irmão Pô, o Vasco tem um problema grande Com a formação de goleiros Qual foi o último grande goleiro Que você viu o Vasco formando assim Faz muito tempo O Vasco tem que formar goleiros Tem que trabalhar melhor esses garotos Ele é um cara que tem potencial Faz boas defesas Mas não pode ir um lance decisivo desses E assim na bola, cara Tem que tirar aquela bola Daria uma sobrevida pro time E foi esse o jogo O jogo movimentado pra caramba O jogo que fez jus Ao que todo mundo acreditava que seria Vasco e São Paulo Teve esse gol Pustas que pariu do Figueiredo Né, cara Gostei demais desse gol Foi um jogo bacana de assistir Te confesso que mesmo sendo copinho Fiquei bravo, puto Em vários lances Porque apesar de ser copinho Muitos desses jogadores Vão subir pro profissional do Vasco Então já dá pra você ir Ali, né Olhando, vendo Os erros que devem ter Que não devem E no geral foi isso, cara Se você curtiu o vídeo Hoje pode botar um like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se inscreve no canal Que é muito importante Eu fico nessa grande abração Do Francisco pra nós Ué Tchau